Agora a gente vai para a Europa em uma entrevista à revista Time, a gente já citou inclusive essa entrevista aqui, o presidente americano Joe Biden declarou acreditar que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, continua a guerra na faixa de Gaza por conveniência. Nosso correspondente, Luca Bassani, traz as últimas informações e a repercussão dessa declaração do presidente americano. Bem-vindo mais uma vez, Luca, bom trabalho. Boa noite a você, Tiago, a todos que nos acompanham. Então realmente essa entrevista do presidente Joe Biden à revista Time tem repercutido em diversas esferas, tanto em relação à sua crítica à China, a Donald Trump, mas também a críticas indiretas a Benjamin Netanyahu, dizendo que o premier israelense continua com a guerra na faixa de Gaza por conveniência, que os Estados Unidos e pelo menos ele em sua visão pessoal acreditam que não foi acertada a decisão de continuar com essa guerra por todo esse tempo que nós estamos observando agora. Ele diz que, inclusive, a visão entre os Estados Unidos e Netanyahu sobre o que será da Palestina, uma vez que a guerra acabe, é o maior ponto de divergência, o que explicaria provavelmente o fato de Israel continuar guerreando. Ele diz que é necessário, sim, a criação de um Estado palestino, enquanto nós sabemos que a coalizão que governa Israel neste momento acha que não é a atitude mais adequada neste período. Ao mesmo tempo, apesar dessas pequenas divergências que nós vemos na fala de Joe Biden, Israel continua comprando armamentos pesados dos americanos, como foi anunciado hoje pelas forças de defesa do país, na compra de 25 caças F-35, uma tecnologia muito avançada no setor da aeronáutica militar, e, obviamente, que apenas Israel, naquela região, possui esses caças, que estão calculados, estão avaliados no valor de cerca de 3 bilhões de dólares. Nós sabemos que no começo das primeiras divergências entre Estados Unidos e Israel, muitos especulavam a possibilidade dos Estados Unidos não venderem mais certos armamentos para os israelenses, ou até mesmo não enviarem mais munições entre outros equipamentos de artilharia, mas isso, por enquanto, não se confirma, a aliança dos dois continua sólida na questão militar, e, provavelmente, esses caças já começaram a chegar nos próximos anos. O cálculo é que, pelo menos, até 5 aeronaves sejam mandadas por ano para Israel, chegando no total de 25 caças. Essa frota exatamente muito moderna, extremamente muito moderna, que será um grande ativo para os israelenses na defesa do seu país. É isso. Luca Bassani, acompanhando todos os desdobramentos da guerra no Oriente Médio, bom trabalho para você. Você volta na programação da Jovem Pan.